Eu já chego batendo papo que eu amo trabalhar aqui na Outra Farma. Tem cada veia, né? Tem cada uma, né? Tem cada cliente mais maravilhoso que o outro. Eu só cresço aqui, viu? Como é que a senhora chama? Fleury. Uai! A senhora é dona daqueles negócios que tira sangue e tudo? Não tem nada a ver. Sobre o nome é chique, hein? Vem pra cá. Vem cá. Ah, Fleury é o nome? É o Fleury o nome. Mas é diferente, eu gosto. Sabe como eu chamo? Iris Lene. Iris, Iris é comum. Iris é comum, mas Iris Lene eu nunca vi, viu? Iris tem a Iris Abravanel. O Nelson Rubens outro dia me chamou de Iris Abravanel. Eu achei o máximo, né? Eu também. Nome chique desse? Eu moro quando me trocam pelo Fleury. Me chamam Fleury. Dona Fleury, a senhora mora onde? Afonso Celso, Vila Mariana. Certinho. Mas a senhora compra aqui porque é perto ou por quê? Ah, porque o preço é muito bom, né? Mas ninguém erra essa pergunta, gente. O preço aqui também, o preço daqui, né? Muito bom. Quantos anos a senhora é cliente? Ah, 15 anos. Mais ou menos. É imbatível, né? E dona Fleury, a senhora ainda compara com outras farmácias ou vem direto? Vem direto. Nem sei entrar em outra. É sem comparação, né? Uhum. A senhora já pediu por telefone ou pela internet? Já. É? Já. Entregaram direitinho? Direitinho. Lá em Peruíbe, na praia, entregava. Viu? Ela foi passear lá em Peruíbe? Não podia vir, morava lá? Não. Entregaram lá em Peruíbe. A gente é porreta, a gente entrega pra tudo quanto é lugar. Não é? Uhum. Anota aí, gente, o site e o telefone. Ultrafarma.com.br ou pelo telefone 0-11-5591-1466. Essa Ultrafarma é boa demais. Vem entrega, dá desconto, tem manobristas, o estacionamento é de graça. E sem falar que aqui, ó, o metrô aqui do lado, a Estação Saúde, desceu, já vem a pé do lado. Não, ó, na porta. Desceu no metrô Saúde aqui, ó, duas lojas da Ultrafarma do lado direito, né? Do ladinho. Adorei falar que a senhora me dá um beijo. Tá fazendo o pedido ali? Você é lindinha, né? Ah, lindinha é boa. Ai, eu tô muito entendido, tá novinha agora. Ó, adorei o nome Fleury. Vem me visitar aqui de vez em quando, hein? Vem, vem sempre. Eba! Boas compras! Graças! Boas compras! 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 Obrigado.